Fala galera! Quem fala com vocês é Márcio Herzer e hoje estarei apresentando a nova versão do 3FX Base da Landscape Deluxe E olha que lindo esse verde claro, maravilhoso, o chassis é fantástico, obrigado aí, tá? Toda a galera da Landscape, o Paulo e o Alberto por essa credibilidade aí em nosso trabalho, tá? Eu fiz algumas regulagens já e vou mostrar pra vocês qual que seria a minha regulagem aqui que eu curti muito Vamos lá então, vamos primeiro o EQ, tá? E esse EQ ele funciona também legal como uma simulação de caixa de som, o cabe sim We drive Ele tá funcionando em 9V, viu galera? E também pode ser usado 18V O consumo dele é 71mA e o peso dele é bem bacana, 790g, tá? Vamos ao chorus então, ó Então, ó, a configuração que eu fiz, ó Com o chorus E sem o chorus, ó o precision Sol e Q Lembrando que essa é a minha configuração, tá? Bem bacana, ele funciona também muito legal com baixo ativo, ó Olha que da hora a sonoridade do baixo ativo nessa configuração que eu fiz pra mim usar mesmo, tá? Ó Opa, ligar aqui, né? Ó Já tá com EQ, cara Drive Sem o EQ Esquisitão, né? Nossa, fantástico O chorus também Sem o EQ Bem bacana, né? Vamos à parte traseira dele, tá? Ele possui aqui, ó O input, tá? P10, a fonte 9V ou 18V Uma saída P10 E uma saída XLR Nós temos aqui a configuração de aterramento São três, cara E também tem uma saída P2, fone estéreo Pra você estudar em casa Sem atrapalhar ninguém Ele não possui simuladores de caixa Ele possui todos esses nobs Emborrachados Que eu achei bem bacana mesmo Como eu fiz o review do primeiro Vou deixar o card pra vocês verem É... Isso aqui é totalmente diferente, cara O outro um lá Os feders eram bem Molinhos, sabe? E esse aqui tá bem durinho Com todos os nobs emborrachados Então esse pedal aqui Ao meu ver Não é 3 em 1 4 em 1 Então custo-benefício Pra quem tá começando Como pedaleira Tá? Você quer experimentar Não quer gastar muito O custo-benefício dela é tranquilo E dá pra você usar Fantástico mesmo Sim É impressionante A qualidade E a sonoridade Tá? Então vamos lá então Vamos começar Que eu quero bastante Falar É... No... Do EQ O EQ, ó Tá? Totalmente frete Fone muito bem Com baixo ativo e baixo passivo Tá? Então ele tem a primeira frequência 50 Hz aqui A próxima 150 Hz Menos 15 dB Tá? A próxima 500 Hz A próxima 1K Médios E por último 4K E ele também serve como boost Tá? Você deixa flat Aumenta um pouquinho o boost O level Fantástico Então eu vou deixar ele aqui Agora vamos pra sessão De distorção aqui Ó Vamos lá Vamos deixar tudo flat Aqui ó Esse primeiro knob Emborrachado É o boost Que ele vai Aumentar O volume do pedal Em geral Beleza? Aqui É o blend O som do baixo Um pouquinho mais baixo Ó Então o outro lado É o drive Que já vem bastante Som Então já iguala o nível E isso é importantíssimo Beleza? Próximo knob aqui É o drive É a intensidade Das distorções Ok? Então bem legal mesmo Estou usando aqui Sem equalização nenhuma Bom Vamos lá então Agora o próximo É o chorus Esse primeiro knob É o speed É a velocidade Do chorus E esse outro knob É o death É a profundidade Mas é sonzeiro Pesado Fantástico E esse outro knob Aqui É o master Do pedal Porém cara Ele só funciona Quando você está usando A via P10 Quando você está usando A via XLR Ele não funciona Tá? Só vai funcionar Esse botão O fone de ouvido E quando você estiver Usando P10 Agora farei Os presets Que vem de fábrica Do manual Na caixa De cada pedal De cada produto Tem o QR Code Você direciona O celular lá Que vai te mandar Para os manuais Tá? Então isso é tudo Preset de fábrica Da Landscape Então aqui É o mid boost Vamos na equalização Precision E aí E aí E aí E aí Slap bass no baixo passivo Slap bass no baixo Slap bass 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 Slap bass